Qual o valor de 2% de 1 quarto de 48? Vamos primeiramente encontrar 1 quarto de 48. Para multiplicar 48 por 1 quarto, para achar 1 quarto de 48, basta multiplicarmos 48 por 1 quarto. Lembrando que aqui embaixo tem o 1, ele é invisível, mas aqui embaixo tem o número 1, não aparece, mas está ali. 1 vezes 4 é 4, 48 vezes 1 é 48. Então a quarta parte de 48 é 12, 48 sobre 4 é 12. Agora a gente vai achar 2% de 12. Para achar 2% de 12, nós vamos pegar o 12, multiplicar por 2 e dividir por 100. 2 vezes 12 é 24, 24 por 100 vai dar aí, quanto que dá 24 dividido por 100? Vai dar 0,24. Essa que é a resposta, alternativa A. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Deus está batendo na porta do nosso coração. Basta nós identificarmos a voz de Jesus. Música Música Obrigado.